19 de HP. Nossa, ele viu. Ele viu só o rastro. Olha lá. Não opera, não. Não opera, não. Ué? Que rio! Essa é nova, hein, Tigrão? Caramba, velho. Essa daí é nova, hein? Porra, tirou no pé pro cara virar e aí quando o cara vira, tu mata? Faz o T, né, de Tabson, velho. Porra, pior que eu gostei dessa, galera. É difícil matar boneco de costas nesse jogo, velho. É? Mas vou fazer umas dessas quando eu jogar a próxima vez. Não foi nem humilhação, foi só pra garantir, né? Porra, mano. Salve, clã. Tô aqui pra falar rapidão sobre a Hellcase, a nova patrocinadora do canal. A Hellcase, eu acredito que vocês já conheçam, é um dos sites de abertura de caixa que tá mais tempo no cenário, então eu acredito que você já viu por aí. Na Hellcase tem diversas caixas pra você abrir e você também pode fazer upgrade. E no link aí do comentário fixado, clicando nele, você vai entrar com o meu cupom, vai ajudar demais o canal e ainda vai ganhar um bônus no seu depósito. E além disso tudo, a Hellcase, em parceria com o canal, tá fazendo o sorteio dessa WP Headline e dessa M4A1S Nitro. Pra você participar, é só entrar no link aqui pelos comentários, fazer um depósito mínimo, abrir a caixa aqui do lado e pronto. O sorteio será feito pela própria Hellcase, então entra aí no link e vamos participar. Não, e eu que mandei, Gal, lá no Japão, a gente usou aquele trem-bala, né? Primeira e última vez, talvez, né? Trem-bala. Então, ele conseguiu? Tinha que pagar 20 dólar a mais, 20... Como assim ele conseguiu? A gente foi, todo mundo. Eu pensei que só dava em trem de carga, garotinho. Esse trem-bala é bom mesmo, hein? Gal, eu paguei 20 dólar a mais pra ir na classe melhor lá, poltronona. Que gude é essa, velho? Que gude foi essa? Que alastro. O PT tem que andar em trem de carga, então? Três horas. Que alastro. Cara. Caralho, o que quiser, é 20... 2025, vai ter que abrir... 2025, vai ter que movimentar a omelete pra ir me ver no Olímpia. Não tem jeito, vai brincar o que quiser. Vai ter que me acompanhar nos palcos. Eu tô devendo uma aqui, que daqui a pouco eu não vou conseguir fazer. Mas eu tenho seis... O quê? Eu tenho seis amigos que são gordão. Três é você. Grátis. Grátis, que isso? Vamos juntar. Mas poucas imagens do torcedor chinês, tipo, queria ver, né? Mais imagens aí do chinesinho, velho, da torcida local que vai fazendo uma festa bonita. Cara, porque eu me mandando doação em alemão, porra! Que isso? O Samba mandou 5 reais e 50 centavos. A Michelle estava assistindo a live com os amigos aqui no bar. Fui no banheiro e acabei manjando a bitola do amigo. Ainda sou raiz? Abraço. O que que tem na doação? Eu não sei, tá em alemão, porra! Esse é o último jogo do dia. O maestro. O cara aqui. Fiz as previsões e a final do Major deu bem e fúria. Sou lúcido! Eles não se pegam antes, então, galera. Olha lá, legal, legal. Legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô falando, porra! Eu tô falando, velho! Eu tô falando! Tá falando o que, Gal? Acabou essa porra! Como é que o cara matou os dois? Que roundzinho! É isso. Caramba! Acabou! Legal, sabe o que que tu é, velho? Tu é um simplificador, velho. Isso é fera, mano. É? Isso é isso. O que que é um simplificador? Você é um simplificador, tá ligado? É, é o que é. Simplificador. É o que é. É legal isso, tá ligado? Ou confia no time que tem. Pô, velho, eu tô confiando nas três estrelas do G3X. E tô trazendo uma quarta, porque, porra, velho, ficar confiando em três é foda, velho. Daqui a pouco vai aparecer a quarta e tô louco pra aparecer a quinta. E se um dos três não estiver jogando, vai entrar outro e acabou, porra. Eu não posso viver num mundo que eu vou casar com um jogador e achar que o cara não tá jogando nada e ele vai continuar jogando na porra do time, porra. Aí é maluquice, é insanidade, velho. É insanidade. Pô, falou hoje eu vou ganhar da Big. Como é que é esse ritual contra a Big? Já acorda e tem um inimigo da cabeça e tá pensando, caralho, Big de novo, né? Cara, inevitavelmente, quando tem coisas que vão acontecendo assim, tem aquela dúvida na sua cabeça, caralho, os caras de novo, né? Preciso ganhar dos caras dessa vez, né? Mas até no meu discurso ali, em rodinha com o time, eu falei, porra, galera, vamos aí que vamos arrancar essa... O KS até brincou, né? Vamos arrancar essa zebra do Fale, pelo amor de Deus. E o Nunk, né? O Nunk já foi totalmente dos caras, já saíram da partida falando, não é possível, pô. O que que acontece, né? E aí você vê como são as coisas, né? Na sequência já foi totalmente outra história, né? Mas acontece, pô, tem uma época também que eu ganhava muito do Kergan, quando a gente tava na SK e, pô, tava 7, 8, 9, 0 pra mim também. E hoje tá aí o Kergan, né? Então faz parte disso aí, acontece uma vez as histórias assim. Aí classificou e já também acabou com essa história aí de Big... Big nunca mais agora, hein? É agora. Você foi me cumprimentar agora lá e ele falou... Já era a hora, hein? Ele falou isso ali, eu vi que você falou, deu uma risada ali. Filha da puta. Tá me enganando. Hey, Ball? Hey, Ball? Hey, Ball acho que é Pantera, velho. Será que é? Hey, Ball, you're right. Ah, Hey, Ball. Hey, Ball gonna win. Agora, Hey, Ball? Hey, Ball. I learned Hey, Ball. Yes. Now, next step. Hey, Ball. Wei, Ying, Cha. Wei, Ying, Cha. Ying means win. Yan. Hey, Ball, Yan. Ying. Win. Yes. Hey, Ball, Yan. Sida. Hey, let me test. Hey, Ball, Yan. Hey, Ball, Yan. O que é isso? O que é o que é isso? É isso! É isso! É isso! A China está em festa, é o fúria! É o fúria! É o fúria! É o fúria! Ué, 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 ué! Morreu ou não morreu? Que isso? Que isso? Fica defusa! Defusa essa porra! Depusa, mano Você ainda tá vivo Depusa, mano Ô moribundo, filho da puta Olha lá, olha aqui Olha, foi só falar Falei que o IBR tava aqui, ó Vai ganhar, vai ganhar Jaiô em chinês, Jaiô Aí, ó Acabou de falar, a gente vai tomar um pau Vamos Viajou, pô, tá sim Quer dizer, Jaiô, quer dizer, a gente vai perder de muito Bora, BT Vamos ganhar, mano Vamos ganhar, pô, abalou, né Olha como ele tá Olha o calvo ali, como ele já tá Tá sério Pega, pega, pega Só a pontinha, chega aí Concentração Segude, hein Os cabeças, né, jeito